No vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês alguns protetores solares que vão ajudar a proteger o melasma de vocês, clarear as manchas da pele também. Então se tu quer saber de tudo isso, vem comigo! Oi pessoal, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, é novo por aqui. Muito prazer, eu sou a doutora Grace, eu tenho doutorado em ciências farmacêuticas. Então se tu é novo por aqui, já te inscreve pra não perder nenhum vídeo que eu tô colocando pra vocês. Os vídeos são pra vocês entenderem um pouquinho mais sobre o mundo dos cosméticos. Escolher o melhor cosmético pra tua pele. Então você pode se inscrever aqui que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E assim, é muito conhecido já que o protetor solar é o nosso melhor aliado no cuidado da pele com melasma, com manchas também, pra prevenir o envelhecimento. Porque o sol, a gente sabe que a radiação solar vai lá no nosso DNA, quebra também as moléculas de colágeno. Ali estimulam, né, os melanócitos a produzir melanina. Então o que a gente vai fazer? Vai passar o protetor solar. Eu tenho algumas opções aqui pra vocês. E também assim, ó, pra quem gosta de protetor solar, que seja o... Tem o físico e o químico. Eu vou falar mais nesses termos assim, que são os orgânicos e inorgânicos. Pra ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem, eu vou falar em físico e químico, tá? Então eu vou trazer um que é físico, aquele que fica só aqui na camada externa, que não precisa da absorção na nossa pele, como uma opção também pra vocês. Pra quem tem a pele que fica um pouco mais irritada com algum componente, algum ativo ali do filtro solar, no caso, algum filtro solar do protetor solar, talvez também, se vocês querem como opção, eu trouxe um pra vocês que é bem interessante. Que daí a gente não vai ter absorção nenhuma dos ativos. Só que assim, os estudos eles mostram que não vai fazer mal pra nossa pele essa absorção. Não precisa ficar preocupado com isso, mas muitas pessoas têm a pele realmente bem sensível e aí um filtro solar físico já ajudaria a reduzir essa sensibilidade. Então a diminuir, talvez, essa sensibilidade em relação ao protetor solar. E aí uma coisa bem interessante que eu quero falar pra vocês é que protetor solar com cor ou com pigmento, eles protegem ainda mais pra quem tem melasma. Eu acho que é uma preocupação bem interessante de vocês reforçarem isso. passar talvez uma camada de um protetor solar sem cor, se vocês acham que incomoda muito passar todo aquele protetor com cor, se vocês acham que fica ruim de passar, ou passar só o protetor com cor. Assim ó, sabe uma coisa que eu gosto de fazer? É passar o protetor solar com cor, só ele eu até tô passando, com um pincel. Assim ó, por exemplo, esse pincel aqui de base. Vou deixar as opções aqui na descrição que vocês podem dar uma olhadinha depois de qual que eu uso, tá? Aí, quando eu vou espalhar com o pincel, deixa eu já mostrar aqui pra vocês um exemplo. Vou colocar depois imagens também pra vocês verem como é que eu uso, tá? Mas assim ó, no momento que eu espalho com o pincel, ele fica mais esfumado e parece que ele fica melhor, ele senta melhor na pele, tá? Pode ser que vai ficar um resquício aqui no pincel, isso pode acontecer. Mas aí normalmente a gente usa já um filtro maior por causa disso, então por não passar, talvez a quantidade certa. Se vocês ficam expostos na rua, trabalham no caso expostos ao sol, a reaplicação é de duas em duas horas. Caso contrário, vocês poderiam passar de manhã e reaplicar durante o almoço. O filtro solar ou o protetor solar passa por cima mesmo do protetor, ou ainda uma opção é passar aqueles em pó, o pó compacto, daí que vocês podem só reaplicar. Só tem que ver certinho qual a opção que vocês acharem melhor, né? Posso fazer um vídeo depois também só falando de protetor solar pra reaplicação. Eu vou começar então mostrando pra vocês aqui fator de proteção de 30 pra cima, tá? Então no mínimo 30, assim ó, passando a quantidade correta, aí vai ficar interessante a proteção. Eu quero mostrar esse aqui, que eu até já tenho uma resenha aqui no canal, só que é um protetor solar que eu gosto de usar. Eu sempre gostei de sair com base, assim, ou ainda um BB Cream, por exemplo, mas esse protetor solar aqui, o BB Cream, na verdade ele não protege, a gente não tem toda aquela proteção dos raios solares luz UVA, tá? Que é o envelhecimento. Mas poderia passar um protetor solar sem cor e um BB Cream por cima, isso eu gosto de fazer. Ou ainda uma base, né? A própria base, ela já tem esse pigmento que protege da luz azul. E a luz azul, ela tá tanto no celular quanto no computador, tá? Então essa proteção é bem interessante pra quem tem a pele com melasma. O melasma a gente sabe que é super reativo, né? Qualquer inflamação, na verdade, no nosso corpo já acaba piorando o melasma. Tanto a alimentação, intestino não funcionando bem também, então tem várias questões. Mas a gente pode ajudar muito com os cosméticos. E aí, esse protetor aqui da La Roche, ele é o Antelius Ultra Cover FPS 60. Ele faz uma super proteção, uma alta cobertura e ele tem uma resistência bem interessante à água também. Eu vou mostrar a aplicação na minha pele pra vocês. Ele custa mais ou menos, assim, R$79,00 as 40 gramas, tá? Ele cobre bem, eu gosto bastante dele e ele não deixa a pele oleosa. Vou mostrar aqui, a minha cor aqui, no caso, é a cor 2, tá? Mas eles têm bastante opções, assim, de cores. E esse aqui eu super recomendo. Eu uso no lugar, então, de base, no caso. Um tempo atrás eu passava protetor solar e depois a base. Mas esse aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês a cobertura dele. Ele tem uma cobertura, ó, bem interessante. Tá vendo aqui? Ele tem... Depois vocês podem passar mais numa camada. Ó, bem legal, eu gosto bastante e super recomendo pra vocês. Se vocês acharem, assim, ó, Ah, ele não ficou sequinho, talvez, né? Às vezes o protetor solar é bem difícil de achar um que fique bem sequinho. Aí o que vocês podem fazer? Eu aplico um pó solto, tá? Eu tenho aqui o pó solto, tenho uma esponjinha. E aí eu só faço, assim, na minha pele, ó, a aplicação. E ele não vai mais transferindo. No caso, se vocês acham que tá transferindo ou tá ficando um pouquinho não tão sequinho. Mas esse aqui, ele até é bem legal, não é? Em relação a isso, até não tem esse problema. Mas a solução seria, talvez, um pó solto. E aí ele fica com uma cobertura bem de maquiagem, ó. Bem interessante. Deixa eu falar outra opção aqui pra vocês que eu trouxe também. Esse aqui, no caso, não tem nenhuma substância aqui que vai ajudar no clareamento da pele, tá? Em si, o protetor solar, ele já é um clareador da pele. Porque ele vai tá protegendo ali e a pele, ela vai se renovar sozinha e aos poucos ela vai clareando. Mas existem alguns protetores solares que tem ainda uma substância clareadora. Esse aqui, por exemplo, é um ótimo custo-benefício, apesar que ele andou subindo. Achei bastante... Quando eu comprei esse aqui, ele era 30 e poucos reais. Hoje, já achei no site aqui, ó, por 57. Então, já deu uma boa subida. Isso aqui é legal de comprar em Black Friday, né? E esse aqui, ele tem três tons. Por exemplo, o meu é a pele claro, o tom claro aqui. E esse aqui é pra pele mista à oleosa. Esse aqui, eles não especificam, tá? O da La Roche. Então, é pra todos os tipos de pele. Esse aqui é pra pele mista à oleosa. Eu gosto bastante da Neutrodina. Sempre falei dele como um ótimo custo-benefício, né? Mas agora, como eu falei, não tá mais tanto. A consistência dele é bem boa de espalhar. Então, eu acho bem legal. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele dá uma cobertura interessante. Tá vendo a minha mão pra ela mais bronzeada? Parece que ela não é o mesmo tom. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Também tem uma cobertura legal. É só a proposta dele não é alta cobertura. Tem um cheirinho, assim, bem gostosinho, bem leve, nada. Já o da La Roche não tem cheiro, tá? Mas esse aqui, esse protetor aqui da Neutrodina, ele tem uma certa essência, um pouquinho. E aí, na composição dele, tem a niacinamida. Niacinamida ajuda a fazer o clareamento da pele, aos pouquinhos, com muita calma, né? E também é uma substância hidratante, previne contra os radicais livres. É uma substância antioxidante. Então, é uma substância multi-ações, assim, multi-benefícios, que é interessante ter em protetor solar. Qualquer uma das duas opções aqui, vocês vão estar bem servidos, tá? Vocês vão gostar bastante. E essa aqui, por exemplo, da Neutrodina, ela rocha de vídeo-opiniões. Quando eu posto aqui, uns gostam, outros já não gostaram. Mas Neutrodina, eu acho, assim, que muita gente fala super bem. Então, a maioria dos comentários são super positivos, tá? Daí, se vocês querem esse feedback, é bem interessante. O que mais eu trouxe aqui pra vocês, ó? A opção da Bioderma, o Fotoderm M, ele tem o FPS 50. Então, ele tem alguns tons ali também de cores, né? Pra gente, agora falando em proteção, assim, com cor hoje nesse vídeo. Ele tem um composto ali, que é a Glarbridina, que ajuda a clarear a pele. Então, já é uma outra opção, assim, bem legal, só que ele é mais caro, ó. Ele é R$109,60, mas ele vai trazer um clareamento um pouco mais rápido com essa proposta de protetor solar com ativo clareador. Então, é uma ótima opção, fica interessante na pele também. Não fica olhoso, ele tem um acabamento bonito, tá? Só eu não tenho ele pra mostrar aqui pra vocês. Mas como se ele fosse uma base de maquiagem mesmo também. Esse Fotoderm M da Bioderma FPS 50. A Bioderma também tem o Fotoderm Cover Touch, que é FPS 50. E tá em torno de R$93,00. Aí, esse aí é o físico que eu falei pra vocês. Que é o mineral. A gente chama também protetor solar de mineral. O que vai acontecer? Ele tem duas tonalidades esse, tá? Então, ele é formulado aqui pra peles oleosas. A consistência dele é um pouco mais grossinha por causa dos ativos. Então, a gente tem o dióxido de titânio e o óxido de zinco, que são ativos que são... Eles ficam com essa consistência mais grossa no protetor solar. Mas aí, ele é mineral. Então, pra quem tem a pele super sensível com o melasma mais reativo, é interessante esse protetor solar aqui. Eles têm, na verdade, um ativo dentro desse protetor solar que controla a oleosidade, que é o Fluid Active. Então, é um ativo deles lá, que também previne o aparecimento de cravos e espinhas. Então, eu achei bem interessante esse protetor solar. Ele também, se vocês procuram, assim, um protetor solar pra natação, ele é super resistente à água. Como uma opção, fica esse aí também, porque alguns protetores, eles não são nada resistentes, né? E aí, esse é uma opção legal. Aí, depois, tem o outro que eu gosto de indicar pra vocês. É o Eucerin Pigment Control. Esse protetor solar tem o Tiamidol, que é uma substância que existe em estudos científicos, comprovando que clareia a pele. É uma opção bem legal pra manchas, melasmas. E ainda tem ali Cochalcona A, que é uma substância antioxidante, protege contra a luz azul também. E também ajuda por ser antioxidante ali na prevenção de novas manchas. Assim, ó, daí uma questão que eu quero falar sobre ele é que ele não é tão sequinho pras peles bem oleosas, tá? Mas ele tem ótimos resultados, assim, na questão do clareamento. Então, vocês podem achar aí as opções que vocês, agora com esse vídeo aí, escolher uma opção que vocês se identificaram um pouquinho mais, né? E aí, fazer a escolha bem certinha aí de qual protetor solar que vocês vão gostar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Podem deixar sugestões aqui nos comentários, tá? Pra mim, que eu vou anotando, fazendo os novos vídeos pra vocês. E até a nossa próxima dica, então. Tchau!